Música Eu sou mãe do Gabriel, ele tem 5 anos, o Gabriel tem Téia. Às vezes o diagnóstico vem muito específico porque a mãe começa a perceber alguns sinais. Por exemplo, ele já enfileirava alguns objetos, ele andava na ponta dos pés. Mas quando ele fez 6 meses, ele já começou a desenvolver a fala. Com um ano ele retrocedeu. Então com um ano ele já não falava mais, ele só puxava a gente e apontava os objetos. Ele diminuiu o social dele, tanto com a gente quanto com a família, ele já não olhava mais nos olhos. E eu comecei a perceber essas coisas e falei, isso não está certo, vamos procurar. E a gente foi começar a procurar. Marcamos o neuro, conseguimos o neuro. Quando a gente foi nela, ela falou pra gente, falou bem assim, olha, a gente vai primeiro fazer um teste. Retira a tela, retira atividades que ele tenha interação com tecnologia pra gente fazer um teste. E faz os exames de audição. Os exames deram normais e aí ele começou a querer falar algumas coisinhas. Na mesma época ele voltou, a gente já colocou ele na escola. Quando ele foi pro maternal um. E aí na mesma época eu comecei a trabalhar, a gente conseguiu o plano de saúde e aí conseguiu fazer o atendimento na rede pública. Nisso com seis meses a gente fez todos os exames e aí saiu o diagnóstico de autismo. Na época assim, foi mais um alívio do que uma tristeza, porque a gente não estava conseguindo fazer com que ele se desenvolvesse. Isso que a gente mandou ele pra estimulação precoce da rede pública. A gente tentou todas as atividades possíveis, até natação, esportes, pra ver se a gente conseguia fazer com que ele se desenvolvesse. A gente não estava tendo esse retorno positivo dele. De acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil estejam dentro do espectro autista. Entretanto, há ainda uma lacuna significativa de conhecimento sobre os direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988 às pessoas com autismo. Considerando essa questão, o programa Boa Vontade conversou com o advogado Dr. Lucas Vitorino Medeiros, que falou sobre os principais direitos que elas possuem. Hoje, a gente tem o autismo como reconhecido como deficiência através da Lei Berenice Piano. Por ter sido reconhecido como deficiência, o autismo se enquadra também dentro do Estatuto das Pessoas com Deficiência. E dessa forma, permite assegurar todos os outros direitos que estão envolvidos para os demais níveis de deficiência. A gente tem, dentro das famílias atípicas, uma dificuldade muito grande com relação ao acesso à educação. Tendo em vista que muitas escolas costumam recusar matrículas ou então tendem a negligenciar o ambiente inclusivo ou a adaptação de material tal qual o aluno venha a necessitar. Dentro do âmbito do direito educacional, a gente tem garantido tanto a adaptação de material como também o direito à matrícula. Se o caso, a realização de terapias em ambiente escolar, de acordo com a necessidade do aluno, obviamente tem uns que vão precisar de um nível de esporte maior, outros vão precisar de um nível de esporte menor. A gente tem previsão também sobre projetos de inserção linguística, projetos de conscientização aos alunos mais novos e também profissionais que estarão em contato direto com o aluno com deficiência, a fim de trazer essa conscientização sobre a importância de tornar um ambiente inclusivo para o aluno. Em 2022, ele veio para cá. A interação dele mudou completamente desde que ele entrou aqui. Relação com as pessoas, relação com os colegas, convivência com as crianças, a seletividade alimentar dele, por mais que ele tenha aqui e é oferecido toda a comida para ele, se ele quiser comer só aquilo ali não tem problema, mas é oferecido tudo, então para a gente isso é muito importante. A gente tem um apoio aqui dentro, a gente vê que o pessoal daqui da escola se importa com a gente, com o laudo do Gabriel, e tenta trazer essa possibilidade dele ter um apoio, uma estimulação a mais, além já das terapias que ele está fazendo. Hoje o Gabriel é um autista funcional, que a gente fala que ele é independente, ele consegue comer sozinho, se vestir sozinho, tomar banho, ele consegue ter uma independência total e ele já é funcional na fala, ele tem entendimento e ele consegue expressar o que ele está pensando também. A escola se adaptou com o acompanhamento do Gabriel, o Gabriel sai algumas vezes na semana para fazer as terapias e toda a equipe já é avisada, o professor na sala de aula, a equipe nutricional já prepara o lanchinho, já dá o lanchinho do Gabriel porque ele tem que sair naquele horário. Alguns dias da semana ele vem fazer uma atividade na sala do PPH, que o PPH é o Programa Potencializando Habilidades. Como todos nós temos a nossa forma de aprender, o Gabriel tem sua forma especial de aprender e tem algumas habilidades do Gabriel que precisam ser trabalhadas. Então é feito um planejamento especial para essas crianças, um planejamento onde visa atender onde essas crianças mais encontram dificuldades, para que elas possam, ao retorno para a sala de aula, conseguir atingir melhor seus objetivos. A gente percebe que ele está conseguindo acompanhar o ritmo escolar que ele tem que ser feito no prazo da idade dele. Ele já consegue escrever, ele já consegue soletrar palavras, então ele já está tendo um entendimento melhor de como vai ser a alfabetização dele. Então a gente sente que ele não vai sofrer nenhuma dificuldade de aprendizagem. E eu percebo que aqui dá todo o suporte para ele, para ele poder aprender isso. E o desenvolvimento social dele, que eu acho que isso para uma pessoa com autismo é muito bom, porque a maioria dos autismos tem essa dificuldade do social e aqui tem trazido isso para ele, para ele poder se socializar, para ele poder conviver, para ele poder diminuir a sensibilidade auditiva dele. Porque, cara, aqui tem crianças, aqui vai ter barulho, vai gritar. Então ele vai ter que se acostumar com isso, com a convivência. Mas ao mesmo tempo que ele tem que se acostumar com isso, aqui a gente percebe um respeito a ele. Ah, se ele não quer ficar aqui, não tem problema. A gente coloca ele num cantinho onde ele vai se sentir mais confortável, onde ele vai poder comer tranquilo. Então a gente percebe que aqui ele consegue ser bem acolhido, bem incluído, que a gente sempre fala da inclusão, e traz isso para a gente lá para dentro de casa também. Música 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 Música